Por que as recomendações para se pisar no pedal de embreagem quando for ligar o carro? Precisa? Não é questão de precisar, mas tem dois motivos. Primeiro, quando você pisa no pedal da embreagem, você está desacoplando um motor da transmissão. Com isso, mesmo se o carro estiver de ponto morto, você vai estar reduzindo o esforço do motor de arranque, da bateria, de tudo mais. Segundo lugar, o mais importante, você pisa no pedal da embreagem, porque vai que o carro esteja engrenado, você dá no arranque, mas ele estava engrenado e ele pode dar um pulo para frente ou um pulo para trás com consequências inimagináveis. Você pode, por causa de uma bobagem dessa, de estar virando o arranque, atropelar alguém, passar por cima de alguém. Porque o carro às vezes pega e sai andando, se você não tiver com o pedal da embreagem acionado. Por isso é que até nos carros automáticos, com câmbio automático, aí você vai perguntar mas aí não tem embreagem, se não tem embreagem. Mas por uma legislação, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo carro automático, você só pode dar no arranque se estiver com o pé no freio. E se o carro for manual, o arranque só vira se o seu pé estiver apertando o pedal da embreagem. Então, são duas finalidades. Primeira, poupar bateria e arranque. Segundo, por segurança, para evitar do carro dar um pulo e provocar um acidente.